A principal feira de frutas e vegetais frescos da Ásia recebeu mais de 11 mil visitantes de 74 países. A Ásia Fruit Logística reuniu 665 expositores que mostraram serviços e produtos de todos os cantos do planeta. Um crescimento de 22% em relação ao ano passado. E quem participou desse importante evento foi o gerente do projeto Frutas do Brasil, da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas, Jorge de Souza, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia! Bom dia, grande prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, o que marca esta feira? É o foco no comércio e no marketing? Sem dúvida alguma. A Ásia, ao longo dos anos e da própria história da exportação de frutas do Brasil, sempre foi um território onde o setor não deu muita atenção. Basicamente, em função das grandes distâncias, o fato das frutas serem perecíveis e os desafios logísticos. Agora, com o novo canal do Panamá e com a ascensão de uma classe média na China que quer adquirir produtos de qualidade está disposta a pagar por produtos considerados com valor prêmio, nós julgamos necessário e oportuno uma aproximação com esse mercado. Então, fizemos essa visita com um objetivo, neste ano, mais de coletar informações estratégicas do que de vender. Mas já fazendo uma projeção para uma participação mais efetiva da fruticultura brasileira nas próximas edições da feira. Agora, toda a Ásia e Oriente Médio estão representados nesta feira? Sim, todos os principais comerciantes atacadistas e grandes varejistas de fruta de toda a Ásia, eles estão presentes na feira e até participantes também do Oriente Médio, uma vez que algumas frutas produzidas no Oriente Médio, como tâmaras, por exemplo, são muito bem aceitas no mercado asiático. Agora, esse crescimento anual de 20%, passando de mais de 20%, mostra a força desse setor? Sem dúvida. E esse crescimento, Lara, ele vem se repetindo ao longo das últimas edições da feira. O que mostra que o consumidor asiático, ele já é um grande consumidor de frutas, tradicionalmente. Mas ele começa a valorizar sabores exóticos, ele começa a valorizar frutas diferentes que possam promover uma nova experiência e uma experiência saudável e saborosa para esse consumidor. É um crescimento constante? É um crescimento que vai refletir nos próximos anos também, você acredita? Eu não tenho dúvida, porque o que nós sabemos? Que embora ambos, China e Índia, respectivamente, sejam o primeiro e o segundo produtores mundiais de frutas, eles não produzem o suficiente para toda aquela região. Então, os outros mercados produtores têm que abastecer esse mercado onde, como eu disse, o consumo é ascendente. E eu acredito que essa tendência deva continuar. Eu não sei se ela continua nos patamares de 20%, mas eu acredito que vão continuar nos patamares de dois dígitos. O que mostra o quanto é importante para a fruticultura brasileira estar atenta a isso e estar participando dessa iniciativa. É um crescimento consistente. Agora, Hong Kong é um dos principais distribuidores de frutas para a região. Conta um pouquinho dessa estrutura toda para a gente. Eu diria para você que Hong Kong funciona para a fruticultura mais ou menos como Rotterdam funciona também para a fruticultura na Europa. Você tem o porto de Hong Kong, que é um grande porto asiático, e você tem alguns portos próximos a Hong Kong de grande capacidade, não só de recebimento de frutas, mas também de estocagem, uma vez que as frutas necessitam de um tratamento que nós chamamos de cadeia de frio, um tratamento especial para a conservação desses produtos. Então, Hong Kong é um grande distribuidor para a própria China, com certeza, e também para países próximos, como Taiwan, como a própria Coreia, para os países do Sudeste Asiático, então, Tailândia, Vietnã, que começam também a descobrir esses sabores dessas frutas consideradas exóticas para eles, que são algumas frutas tropicais que nós temos e que eles não têm. Então, eu acredito que vai ser extremamente promissor operar com Hong Kong. E é um grande laboratório de aprendizado para a própria China, do ponto de vista da cultura da negociação, como é que você negocia com esses países, existe toda uma série de detalhes que são muito importantes, inclusive eles respeitam muito a hierarquia. Então, sempre a pessoa que toma decisões da empresa compradora fala com a pessoa que toma decisões da empresa vendedora, tem todo um ritual de negociação, que Hong Kong será um excelente laboratório para a fruticultura brasileira. E é, sem dúvida, o hub da região, o grande centro de distribuição de frutas da região. Primeiro tem que ter um aprendizado, porque a associação já está ciente de que a porta de entrada realmente é Hong Kong. O governo também está trabalhando nessa mesma linha? Eu diria que nós temos duas regiões na Ásia que são estratégicas. Nós optamos por Hong Kong no primeiro momento, porque é um porto livre, não existem restrições fitossanitárias e, como eu já disse, é uma excelente oportunidade de conhecimento da cultura asiática. O segundo porto é Singapura, com características semelhantes, que atingiria toda aquela região da Australásia ali, então Malásia, Indonésia, todos aqueles países que são também produtores de frutas, mas estão buscando essas novas experiências com frutas consideradas exóticas. Vou dar um exemplo para você. Eu fui extremamente demandado lá pelo açaí. Frutas da Amazônia teriam um mercado fantástico. Eu tive a oportunidade de ver no supermercado uma fruta exótica embalada para presente ao custo equivalente a 300 reais. Então, eu acredito que qualquer produtor de frutas brasileiro ficaria muito feliz em poder colocar o seu produto nesse patamar de preço. Então, Hong Kong no primeiro momento, Singapura depois, mas com certeza é a porta de entrada para uma participação mais efetiva no mercado asiático. Mas quando vem essa demanda, por exemplo, principalmente por açaí, que nem você citou, a gente tem preocupação da escala com que eles pedem dessa produção. Exatamente. Por isso eu acredito, veja bem, nós estamos ainda formulando a melhor estratégia, mas a impressão que eu tenho numa primeira visita, no primeiro momento, é que a nossa estratégia não será do volume. Nós não vamos participar desses mercados asiáticos pensando em grandes quantidades de frutas, mas sim posicionar as nossas frutas num patamar de valor premium, no sentido de nós exportarmos talvez uma quantidade um pouco menor, mas trabalhando naquele terço superior do mercado do ponto de vista de preço e, consequentemente, de remuneração para os produtores. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida com o gerente do projeto Frutas do Brasil, Jorge de Souza, e a participação da Abra Frutas na Ásia Fruit Logística, que foi realizada em Hong Kong, na China. Espera um minuto que já voltamos. Amém. Amém.